Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? 4-5-1 tem uma grande vantagem, que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita e, claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro, um meio atacante e outro atacante, enfim. Você pode formar do jeito que quiser, mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. Está iniciada a partida. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Thomas Miller faz gol como 9, cruza como 7, arma como 10 e joga em qualquer uma das 11. E como joga ele, Thomas Miller? É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Foi bem ali na defesa. Recuperou a bola de novo. Mattson. Lucas Veríssimo. Luan Pérez. Abriu o jogo pela esquerda. Vem o passe. Levantou a misbe. Olha que bola. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. Felipe Jolatan. Está tentando abrir espaço pela direita. Está protegendo bem a bola. Na subida o ataque. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Abriu ali pela direita. Olha o drible. Olha o drible. E o time retorna a posse de bola rapidinho. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. O que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Alisson. Ele mandou a bola para frente. Comand. Meteu a bola para frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Está cruzando. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do palmitismo. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? A batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida. Na hora certa, recebeu um belo passo. Sorrou na hora de concluir a jogada. Mergulhou de peixinho. Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Não dá para cobrar mais, cara. Não é fácil soltar o peixinho para o mês. Comando. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Davis. Passou pelo marcador. Costa. Passe pelo alto. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Todo atrás, fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Empaque pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para os 45 minutos finais. O Santos tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. O time está caindo até os pedaços. Não está legal, não. Não é preciso chamar a atenção dos jogadores do vestiário. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas, infelizmente, não deu para fazer mais nada. Alisson. O Santos fica ali esperando, tocando a bola. Mas, quer saber, tem que atacar. Senão o jogo acaba, hein? Lucas fez o lançamento para frente. Cruzou de qualquer jeito. Errou feio. Despachou lá para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lucas. Felipe Jolatan. Passe para frente. Vai tentar a batida. Chocou. Gol! Saiu o primeiro zero do placar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um galo antes. O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. E o time sai na frente. Um a zero. O time mostrou capacidade e conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Goretzka. Mandou ela para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Marinho. Belo drible, enganou a marcação. Marinho no cruzamento. Chutão para frente. Goretzka. Jogou na frente para ver o que dá. Sanchez. Mandou a bola ali pela esquerda. Estava bem ali, tomou a bola. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Koretzka. Grande vitória do time até agora. Uma vitória surpreendente. Contrariando todas as expectativas. Lucas. Chegou bem. Recuperou a bola. Uma boa chance por ali. Lá vem a batida. Essa quase entrou. Quase saiu o impacto. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1x0. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí É sempre um prazer.